Pessoal, a gente está se despedindo aqui da cidade de Pinheiro. Era uma passagem que a gente ia fazer rápido, a gente nem ia ficar. A gente acabou fazendo amizade com o Juca, com a família dele. Conhecemos a vanzinha que ele está construindo, está terminando de construir. A gente ficou muito feliz que ele é um admirador do nosso trabalho aí no canal. Ele fez ela com ideias que ele copiou em vários vídeos que a gente filmou pelo Brasil afora. E a gente ficou sabendo aqui que essa cidade é a cidade do presidente Sarney. A gente está passando até em frente aqui agora uma praça que tem o booster dele ali de bronze. E tem toda uma importância. Ontem a gente conversando com a mãe do Juca, ela falou que as pessoas não dão importância, mas que a cidade aqui de Pinheiro tem duas histórias. Uma antes do Sarney ser presidente e uma depois. Que as pessoas, os mais novos aí, não dão valor nas melhorias que ele trouxe aí pra cidade quando presidente. É isso aí pessoal, agora a gente está indo em direção a uma cidade aqui próxima. Antes de atravessar pra São Luís, a gente está indo pra Alcântara. Alcântara é um local bem importante também pra Moranhão. Foi a primeira capital, eu acredito que desde a época do Brasil Império. E segundo as informações que a gente ficou sabendo, tem muita coisa legal lá, muita coisa histórica. E além de tudo a gente vai tentar visitar também ou passar em frente a base de Alcântara, que é uma base de lançamento de foguete. Eu acredito, não tem informação concreta, mas você pode nos ajudar que está assistindo aí. Eu acho que é a única no Brasil. Então são histórias aí do Moranhão passando pra você. A Cris também está querendo deixar o recadinho dela, não é Cris? Eu só queria lembrar você que é busto. É busto? É busto, você falou busto. Eu acho que você se empolgou na hora, né? A Cris me corrigindo, pessoal. É busto? Eu não te corrigi isso aqui, né? Eu vi na hora que você errou, mas eu não quis cortar seu raciocínio, né? Então a gente está conhecendo a cidade que nasceu o ex-presidente José Sarney. É uma cidade bem movimentada. Hoje acordamos seis horas pra caminhar e a rua já estava cheia. E aqui a gente achou interessante porque foi a primeira cidade aqui no Moranhão que a gente... Eu acho que a gente veio pro lugar errado. É, porque você está seguindo, eu estou te mostrando o negócio que eu tenho muito tempo. Não, mas a gente vai virar aqui embaixo. A gente achou interessante porque aqui a pessoa, a maioria do povo, usa máscara. Eu queria ir na beira do Rio, mas eu acho que não vai dar pra ir. Vamos ver se tem saída aqui na frente. Nem pular de cá, tu vai virar aqui. Eu vou manobrar, pessoal. E daqui a pouco eu falo com vocês. A gente está passando aqui em frente à igreja aqui da cidade. Prefeitura Municipal. A gente está saindo aqui numa rua, uma das saídas da cidade. A gente ficou meio perdido. E agora a gente já vai chegar, pegar o alasfalto... MA106. MA106 ou MA108? MA106. Aqui a gente veio ontem. Aqui está em construção ainda uma... Um terminal rodoviário. A gente ficou sabendo que tem dois terminal rodoviários aqui na cidade. Isso aí, pessoal. Aqui eu tenho um deck bem grande aqui nesse Alagado. Olha só. Próximo aqui é o Rio. E aqui o pessoal gostou da gente. Já vieram aqui, botaram uma placa. Volte sempre a Pinheiro. Olha só, Cris. É. O pessoal gostou da gente, hein, Cris. Se não é só o pessoal da prefeitura. Olha só. São Bênia 36, Viana 127 e Mearim 165. Quilômetros. 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 É isso aí. Agora a gente está passando sobre o Rio. Porque eu não sei o nome. Não é. E é uma região... Bem baixo, na região de Alagados. A região, acho que é da Baixada, que o pessoal fala. E é isso aí, pessoal. Qualquer novidade a gente volta a mostrar pra vocês. A gente está chegando num trevo aqui. A gente vai seguir agora em direção ao Ferreboot e Alcântara. O Ferreboot aqui nos atravessa pra capital. Mas primeiro a gente vai passar por Alcântara. Essa cidade que a gente já tinha falado. Se a gente seguisse em frente, acho que a gente ia pra cidade chamada São Bento. Aqui tem bastante placa de informações... Como é que fala? Usos de segurança. Criões de segurança na cadeirinha. Isso aí. Informativos. Projeto aí da Secretaria de Trânsito do Estado. Meu dono, vamos lá, gente. É isso aí, pessoal. A gente virou mais um pouco aí pro... Pro leste. Então, cada vez mais, mais próximo do oceano. Daqui a pouco a gente fala com vocês. A gente já está na estrada que vai pra Alcântara. A gente deixou o trevo ali que é pegaria o Ferreboot pra atravessar pra São Luís. E agora a gente vai encarar aqui a primeira serra no Maranhão, olha. Serinha curta, mas vai ter que jogar uma segunda, hein? Será o que que tem depois da serra? Será? Uma descida. Voltam 40 quilômetros para chegar em Alcântara. E aqui a estrada é boa. É, a estrada é boa. É outro tipo de asfalto. Material branco, né? O asfalto veio com ar frio, como as pessoas dizem. Não tem nenhum buraco, olha. Olha que lugar bonito. Uma descida. Dá pra botar 130 quilômetros. Só que tem que ter cuidado com a curva. Aqui parece que já está estando mais pro cerrado, né? Já está estando. Mudou já completamente. É o tipo de relevo e de... Meditação. É, o bioma, né? Cheio de serrinha, sobe e desce, olha. Um animalzinho morto na pista. Só na cartaz e tudo. Ali na frente tem uma placa. Paria do quilômetro hora. Deve estar chegando em alguma vila. Tá bom voar do Novo Belém. Eu acho que vai ter Novo Belém e vai ter Novo Manaus também. Vamos ver. Aqui a gente vê que é comum essas cisternas recolhendo água de chuva. A gente já viu. Não sei se isso é um projeto de governo ou se as pessoas fazem isso mesmo aí pra aproveitar a água de chuva. Quase todas as casas aqui já tem essas cisternas aí recolhendo com calha, recolhendo água. A gente não sabe se aqui chove pouco ou se tem dificuldade de água potável. Chove pouco não. Se tem dificuldade de água potável mesmo, porque pra ter a cisterna tem que chover. O projeto é uma casa pau aqui que a gente acabou de passar ali agora. Esse é o nosso Maranhão. Já já a gente mostra mais novidades. A gente já andou aí na metade do nosso caminho. Mais um pouquinho na metade. Do trevo. E a gente passou em vários povoados aqui. Mais um deles aqui é o povoado do Rio Grande. São pequenos povoados que tem na rodovia. Já acabou o povoado. Tem uma florzinha aqui. E... Projeto de casa de pau a pique aqui, ó. É muito comum aqui casa... De pau a pique, de barro com telhado de... Palha. E essa região é toda, tem bastante curva, sobe e desce, sobe e desce. Estamos chegando no litoral. Pessoal, a gente largou aqui a rodovia que vai para Alcântara. E a gente pegou uma outra aqui. Eu tenho uma informação, não sei se ela é verídica. Olha só. Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, CLA, Área Militar. Eu tenho uma informação de que essa rodovia aqui... É uma BR. E que ela é a menor BR do Brasil. A gente veio em uma estrada normal ali. Vou marcar aqui quantos quilômetros. A estrada é boa, né? Não tem ninguém, não. Mas ela é boa. E ela vai levar para a base de lançamento de foguetes... Espacial. Espacial, pessoal. Não sei se pode fazer visitação no local. Mas a gente vai passar por lá. Então, uma volta lá perto. Vamos aí na base do lançamento de foguetes espacial, pessoal. Do Brasil. Aqui tem toda uma história por ter sido escolhido esse local. Eu acho que é o melhor local para esse lançamento. Eu não estou vendo nenhum carro. Acho que só a gente que está passando essa visita. Falando que é 40 quilômetros por hora. É porque ela é bem específica. Ela só vai para o outro lugar. Não deve ter mais nada. Não está sabendo nem se tem morador. A gente nem estava lembrando disso. Só passamos ali, vimos a placa. Entramos ali na frente um bichinho. Olha só. Parece um gatinho paro. Olha só. Gatinho engraçado. O tipo de bicho que a gente nunca viu. Não, não deu para entender. Não deu para ver direita. Um bicho meio amarelado, bem comprido. E ele estava deitado no meio da pista. Não quer dizer que não está passando ninguém. É. A gente vê que o asfalto é um pouco usado. E agora também tem a explicação. A gente não estava nem lembrando desse caso. Dessa base. Mas do asfalto da onde a gente pegou o trevo que vai para a Ferry Bolt. Até aqui estava muito boa a estrada. Apesar que não era tão larga que nem essa daqui. Porque essa tem acostamento. E tem as faixinhas certinhas. É, as faixinhas certinhas. Placas, pelos pratos. Ali na frente a gente já vê uma caixa d'água. Parece que é uma caixa d'água. Sim. Meia alta, olha só. Mandamos menos de 3 quilômetros. Não delegamos ainda nem a câmera. Aqui tem uma barreira, olha só. Acho que não pode passar. Uma cancela, né? A gente vai ter que perguntar. A gente vai ter que perguntar. A gente vai ter que perguntar. Foguetinho. E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue entrar aí. Para a gente conhecer, né? Oh, estou fazendo uma coisa errada. Está escrito ali. Proibido a utilização de filmadores e máquinas fotográficas sem autorização. Vou desligar aqui por enquanto, pessoal. A gente largou a BR. Faltavam 4 quilômetros para a gente chegar. BR não. Ali é uma MA. Faltava 4 quilômetros para a gente chegar em Alcântara. Alcântara é uma cidade histórica. Foi a primeira capital aí do Maranhão. E a gente ficou sabendo que tinha essa base aqui, mas a gente não estava nem lembrando, né? Quando a gente chegou ali e viu a placa, decidimos entrar para ver se dá para fazer visitação. Se não der para fazer visitação, pelo menos alguma informação sai. Eles vão voltar de lá e dar para a gente, né? E para vocês também. Então, na hora que ele voltar, a gente volta a filmar. Pessoal, eu fui ali agora na guarda. E fomos muito bem recebidos ali pelos militares. E aí o sargento que me atendeu ali me deu o número de telefone. E aqui para visitação tem que agendar. Tem que entrar com o contato aí com o pessoal da assessoria de imprensa aí. E agendar. Não tem como nem entrar aqui para poder filmar nada que nem entrar. A gente veio só na entrada aqui para ver. Foi bem legal. E vamos embora. É bem pertinho. E deu três quilômetros. Se for uma rodovia federal, é a menor rodovia federal do Brasil. A gente vai... Você não informou nele, não? Não. A gente vai procurar saber. E se for isso mesmo, passamos aí na... Menor rodovia federal do Brasil. Menor BR. Partiu agora então a cidade de... Alcântara. Alcântara. Pessoal, de volta aqui a... A MA... 106. 106 é aí sentido a cidade de Alcântara. Estamos aí a poucos quilômetros. Quatro. Quatro quilômetros agora? Sim. A gente já está chegando aqui, ó. Já dá para... Para ver alguma coisa. Já estamos no barro na chegada da cidade. Bastante cajueiros. Quebra-molas. Quente hoje também. Estamos no verão. Estamos no Nordeste. Por conta dessa base, essa base é uma... A Maria está abaixo, Alisson. É... Militar aqui, da aeronáutica, né? Uma base muito importante aí. Eu acredito que deu de morar muitos militares aqui nessa... Nessa cidade. E aqui, pessoal. A gente veio do Pará. Do Pará, o... Nosso sacolé. Que a gente conhece aí no Brasil. Chup-chup. A gente descobriu que no Pará era... Chope. Aqui se chama suquinho. Em vários lugares aí, escrito. Vende-se suquinho. Um gatinho, na verdade, da pista. Um gatinho. Lá que vai ter a plaquinha. E olha só, pessoal. Logo na chegada da cidade, a gente veio elogiando tanto. Alguns buraquinhos. Isso aí é só pra chegar devagar. Chegar balançado. Olha só, pessoal. A gente já tá chegando. A plaquinha ali, ó. Bem-vindo. Alcântara. E tá em inglês também. E em espanhol, olha só. Pelo jeito, a cidade é histórica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto